Música Olá, ele tem que morrer O que tem o seu Deus? O que tem o meu Deus? Eu não sou um sangue, eu não sei o que tem. Mas eu não sei o que tem, eu não sei o que tem. O que tem o meu Deus? O que tem o meu Deus? Amém. Amém. Amém.